Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e a gente está na sétima questão, de um total de 38 para esse projeto Panrisul Express 2015, que também são as aulas que eu já estou colocando para a gente detonar esse edital. Essa figura faz parte da questão. E aí eu vou disponibilizar para você a questão na tela, para que você pause o vídeo, resolve e depois acompanhe a resolução aqui, ok? Essa questão também está aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemadicas. Tudo bem? Vamos resolver? Então aí foi a questão para você. E aí, conseguiram resolver essa questão? Espero que sim. Sim, mas é o seguinte, não deixe de se inscrever no canal, aproveitando, porque o Matemadicas tem vídeos às terças e quintas. E aí vamos resolver essa questão, sem maiores delongas. Como a gente resolve? Vamos ver o que ele deu e vamos ver o que a gente precisa. Observe os dados que constam na figura retangular ABCD. Essa figura aqui. E aí ele falou que esse lado mede x menos 8 e esse lado mede x menos 15. E aí ele falou o seguinte, considerando que a figura ABCD tem 60 centímetros quadrados de área. Então ele falou que a área desse carinha aqui são 60 centímetros quadrados. Então eu vou colocar aqui a área 60 centímetros quadrados. E aí como que a gente acha a área dessa figura geométrica que é um retângulo? Se você tem dúvida em áreas e figuras geométricas, clica nesse I que está aparecendo aqui, que tem uma aula legal que explica todos esses detalhes dessas figuras. Ok? Vamos a ela. Como que a gente acha a área desse cara? É a base vezes a altura. Ou lado vezes lado. Nada mais é que lado vezes lado. E aí, esse lado pode ser x menos 8 vezes esse lado. x menos 15. E a área disso daqui, esse lado, vezes esse lado, o que ele é? É essa 60 centímetros quadrados. Ou apenas o número 60. Agora vamos desenvolver isso para ver o que a gente vai achar. Claro que a gente já percebeu que a gente achou uma equação. Mas vamos desenvolver. Como que a gente faz isso? A gente vai distribuir esse cara para esse primeiro e para esse segundo. E depois a gente distribui esse cara para esse primeiro e para esse segundo. Vai ficar x vezes x, x quadrado. x vezes menos 15, menos 15x. E agora esse cara, menos aqui, menos 8 vezes x, ou 8 vezes x, o menos já está aqui. 8x. E aí vai ficar menos com menos, dá mais, porque é uma multiplicação. E 8 vezes 15, vamos só indicar. 8 vezes 15, igual a 60. Vamos agora fazer as continhas que restam aqui, unindo os termos semelhantes. Quais são eles? Esse x com esse x aqui. Vai ficar x ao quadrado, menos 15, com menos 8, menos 23x. Mais 8 vezes 15, 120. E aí eu vou pegar esse número 60 e passar para esse lado aqui. Ele está positivo. Ele vai passar para cá, negativo. Menos 60, igual a zero. Ok? Agora vamos fazer essa continha aqui, que é o único que falta para a gente depois ver que vai dar uma equação do segundo grau. Por que segundo grau? Porque eu tenho aqui o expoente 2. x ao quadrado, menos 23x, mais 120 menos 60, é 60. Sobrou isso aqui. E a gente tem que achar os valores de x, para que a gente consiga achar o valor de lado aqui. Para que depois a gente veja nas alternativas, qual que delas que está dizendo a verdade. Como que a gente sai de uma equação do segundo grau? Vocês lembram? É a fórmula de Bhaskara. É o seguinte. x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Onde o delta é o quê? é b ao quadrado, menos 4, vezes a, vezes c. E o que é o abc desses caras aqui? O abc é esse carinha primeiro a, esse segundo é o b, e esse terceiro é o c. Lembrando que são apenas os números. Então o número de a aqui é 1. O b é menos 23, e o c é 60. Agora vamos substituir os valores nessa fórmula, para que a gente ache o x1 e o x2. Por que x1 e x2? Porque nós temos duas raízes nessa equação, porque ela é uma equação de segundo grau. Então vai ficar x é igual... Ou melhor, vamos resolver o delta primeiro, para depois a gente colocar o delta aqui. Delta igual a menos b, ou melhor, b ao quadrado. b ao quadrado é... Menos 23 ao quadrado. Menos 4, vezes a, vezes 1, vezes c, 60. Fazendo essas contas vai ficar 23 ao quadrado, 529. Menos 4 vezes 60, 240. Fazendo essa continha aqui, 529 menos 240 vai dar 289. E 289 é o nosso delta. Agora a gente vai colocar o delta aqui e ver o que vai dar. Vamos achar aqui. Vai ficar... x é igual a... Menos b... Onde está o b? O b é esse. Aí, presta atenção no sinal. Menos com menos vai dar mais 23, mais ou menos a raiz de delta. Delta é quanto? 289. Vamos continuar. Vai ficar o seguinte. 2 vezes a, o a é 1. Então, 2 vezes a, 2 vezes 1. Vamos resolver essas continhas para ver o que a gente encontra aí. Está acabando minha lousa, mas vai dar certo. Mais 23, mais ou menos. A raiz de 289 é exata, é 17. E 2 vezes 1 é 2. Agora, daqui a gente vai sair dois valores. O x1, que a gente vai pegar a parte positiva, porque aqui tem mais e menos. E aqui vai sair o x2, que vai sair a parte negativa. Tanto um quanto o outro, não tem problema se você fizer o negativo primeiro ou o positivo primeiro. Tanto faz. O que importa são os resultados finais. Então, vamos resolver o primeiro aqui, o positivo. Vai ficar... Mais 23, mais 17, dividido por 2. 23 mais 17, dá 40. Dividido por 2, dá 20. Então, o x1, nosso deu 20. Vamos ver quanto vai dar o x2. Mais 23, menos 17. Ou menos aqui, dividido por 2. 23 menos 17, vai dar 6. Dividido por 2, e vai dar o quê? 3. Então, o x2 deu 3. O x1 deu 20, e o x2 deu 3. Agora, a gente tem que ver, desses dois valores, qual deles aqui, ou se os dois funcionam, para esse lado do quadrado, ou melhor, do nosso retângulo aqui. Vamos substituir esses 20 e esse 3 aqui. Quanto deu o nosso x1? Por exemplo, o 20 aqui. Deu 20 menos 15, deu 5. E 20 menos 8, deu 12. Agora, vamos ver isso aqui. Olha o 3 aqui. Coloca o 3 aqui, e coloca 3 menos 15, e vai dar menos 12. Existe lado negativo, para a figura geométrica? Não. Então, a gente descarta esse aqui, porque esse lado não é. Apenas esse x aqui, que está válido para a gente. Ok? Então, a gente achou que o lado, um lado é 5, e o outro lado é 12. Agora, vamos ver alternativa por alternativa, para ver qual que é a real, né? Porque, depois dessas contas que a gente achou o lado, as alternativas também precisam fazer um pouquinho de conta. Então, vamos já logo na alternativa A, para a gente ver se a gente já mata esse negócio. O perímetro da figura ABCD, a figura ABCD, ele quer o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Se você tem dúvida em perímetro, área e de figura geométrica, volta a falar. Clica nesse i, ou aqui embaixo na descrição desse vídeo, que tem todas as aulas para que você tire as dúvidas, porque a gente está resolvendo questão. Vamos lá. Letra A. O perímetro de ABCD tem 4 centímetros a mais que o perímetro BCD. O perímetro BCD é esse daqui. E a gente não tem essa diagonal. Porém, eu já vou dar uma dica legal para você. É o seguinte, existem alguns triângulos, vou colocar aqui que BCD... Existem alguns triângulos que a gente tem que saber, se a gente souber de cabeça, todos os lados desse triângulo, fica mais fácil para a gente resolver e a gente evita fazer conta. Como assim? Existe o triângulo, vou fazer aqui embaixo, existe o triângulo que é bem conhecido, que é o 3, 4 e 5. São os triângulos pitagóricos. E esse aqui também é um triângulo pitagórico, só que é diferente desse 3, 4 e 5. Ele é o 5, 12 e 13. Então, essa diagonal aqui vale 13. É o que a gente precisa para calcular o perímetro da figura BCD, que é o que a gente quer. Perímetro de BCD. Então, o perímetro de ABCD vai ficar 12, mais 12, 24. Então, é 12 mais 12, 24, mais 5 mais 5, 10. 10 mais 24, 34. E o perímetro BCD vai ficar 13, mais 12, mais 5, 13 mais 12, 25, mais 5, é 30. E aí ele fala que esse perímetro é a mais do que esse em 4 centímetros. Vamos ver? 34 menos 30 é igual a 4. Ufa! Então, está certa a alternativa A, a alternativa correta desse problema. Ok? Algumas considerações desse exercício. Se você não enxergou esse triângulo pitagórico aqui, BDC, esse aqui, não tem problema. É só você resolver por Pitágoras, ok? Pitágoras é aquela forma. É H ao quadrado, colocar aqui embaixo. É hipotenusa ao quadrado mais as somas dos quadrados dos catetos. Dá para você colocar aqui e você vai achar esse lado. Tudo bem? E outra coisa, se você olhar as alternativas, dá para a gente ir eliminando algumas. Por exemplo, a razão entre a área DAB, DAB, essa área aqui. Lembrando que isso daqui é um retângulo e a gente cortou ele no meio. A razão dessa área aqui, dividido por essa área aqui, é igual a 2? Não. Se a gente der uma coisa igual, dividido por uma coisa, é uma coisa, dividido por uma coisa igual a ela, vai dar 1. Então, a letra D a gente já elimina. Ainda bem que deu a letra A, porque a gente não tinha mais espaço aqui na lousa. Mas, nada impede de você treinar aí e ver que a única alternativa correta é a letra A. Fora isso, a gente já vai pensando em outras alternativas para o exercício. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido todas as passagens. Não deixem de dar aquele joinha. Se inscrever no canal e qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários. Ok? Muito obrigado e até a próxima questão. Tchau!